Vocês lembram aí que no começo da semana eu contei que a UEFA decretou a derrota do Tottenham naquele jogo contra o Reines que foi adiado pela Conferência League por conta dos casos de Covid-19 que o clube inglês estava naquela data, né? Então o Tottenham levou uma derrota por 3x0 e acabou ficando em terceiro lugar do Grupo G sendo eliminado da Conferência League. Sobre isso, o Antônio Conte foi questionado em entrevista coletiva e ele respondeu desse jeito Honestamente, pra mim, para o clube e para a torcida, é incrível essa decisão da UEFA, ela é muito injusta. Nós merecemos decidir a classificação em campo e não no tribunal? Estou muito desiludido com a decisão da UEFA. Ele tá falando justamente de tribunal porque o Tottenham agora estuda entrar com recurso pra tentar anular essa decisão da UEFA. Eu concordo com ele, isso daí teria que ser decidido em campo justamente porque o jogo foi adiado devido à pandemia, né? Tinha vários casos de Covid-19 e não tinha como o Tottenham entrar em campo. E mesmo assim a UEFA tomou essa decisão que foi bem polêmica, bastante comentada no começo da semana. Agora, se esse recurso vai dar em alguma coisa, eu já não sei, né? Qualquer novidade, eu vou falando pra vocês nos próximos vídeos. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre bastante coisa importante. Sou teudo no São Paulo, Ellen Haaland lá no Liverpool e muito mais. Mas antes, eu tenho que falar sobre o patrocinador desse vídeo. Galera, o Natal tá chegando e pra você melhorar sua renda e também garantir uns presentinhos a mais, eu tô trazendo uma super dica aqui pra vocês. Vou falar de um evento especial pra já deixar vocês aí no clima natalino e também pra temporada de férias. A plataforma Olymp Trade lança um grande evento de férias pra todo mundo. Participe do evento de Natal da Olymp Trade, que tem uma enorme quantidade de prêmios e presentes de Natal. O vencedor do evento de Natal ganhará 30 mil dólares e vale a pena lembrar que o evento vai até o dia 27 de dezembro. Além do dinheiro que você pode ganhar com as transações, a Olymp Trade também distribuirá códigos promocionais. Negócios com baixíssimo risco, taxas de retornos mais altas, novas estratégias Predatory, XP e muito mais. Tem também uma conta de demonstração aí pra você se ambientar na plataforma e se sentir totalmente seguro antes de começar as trades. É só clicar no link da descrição, se cadastra aí no Olymp Trade e vai participar do evento de Natal. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ronaldo Fenômeno pensou melhor e decidiu que quer Alexandre Matos fora do Cruzeiro ano que vem. Lembrando que Matos não tinha sido oficializado pela Raposa, mas já estava palavrado para voltar em janeiro. Mas agora, com a compra do clube pelo Fenômeno, tudo acabou mudando. O novo dono agora quer ter total autonomia na gestão do futebol no Cruzeiro e quem vai assumir o cargo será Paulo André, grande amigo de Ronaldo. Inclusive, o ex-zagueiro já trabalha nos bastidores do Clube Mineiro, pensando no planejamento para 2022. Apesar de ainda não ter sido oficializado pelo clube e nem mesmo confirmado qual cargo irá ocupar. Matos, em entrevista ao clubesporte.com, falou que ficou sabendo disso por conta da imprensa e não por ninguém do Cruzeiro. Eu cheguei a fazer um acordo com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, até o final de 2023. Ainda não fui comunicado por ele sobre essa saída, mas vi pela imprensa. Agora, acho que vou continuar aqui nos Estados Unidos. Foi o que falou Matos ao GE. O jornalista João Pedro Sgarbi deu uma notícia que agitou a torcida São Paulina nas redes sociais hoje. No programa Jogo Aberto, ele falou o seguinte. Estão falando de Douglas Costa, mas tem um cara muito mais perto e bem caminhado com tricolor e ele seria o Soteudo. As negociações já estão bem avançadas e agora só faltam acertar alguns últimos detalhes finais. Lembrando que o Soteudo não está feliz no Toronto FC e já vinha buscando o retorno ao Brasil, pois não queria ficar mais na MLS. Lembrando que o jornalista só falou isso, não deu mais detalhes, tá? Se o Soteudo chegaria por empréstimo, compra em definitiva, ou então se algum jogador seria envolvido numa possível troca com o Toronto FC para baixar um pouco da pedida inicial pelo jogador venezuelano. Qualquer novidade, eu vou te informando nos próximos vídeos. Hoje pela manhã, o jornalista Bruno Andrade afirmou que Joy Jesus já teria dado seu sim ao Flamengo e não demorou muito para algumas pessoas começarem a falar o contrário. Inclusive, após a notícia veicular muito na imprensa, o assistente João de Deus falou o seguinte na coletiva. E quero vos dizer sem dúvida nenhuma o seguinte. É verdade que ontem houve um encontro do míster com os seus amigos, os nossos amigos do Flamengo, devidamente autorizados pelo Suporte Lisboa e Benfica e com o conhecimento do Presidente Rui Costa, em que o míster disse que não pode e não quer, neste momento, abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer cumprir, quer ganhar títulos no Suporte Lisboa e Benfica, que foi esse o propósito que nos fez a todos vir para Portugal novamente. E, portanto, esse propósito mantém-se inalterado e cada vez com mais convicção. Portanto, isto que fique bem claro para, de uma vez por todas, se acabarem com as dúvidas. Eu sei que vocês podem dizer, bom, mas isso é o João que está a dizer, não é o Mr. João Jesus que está a dizer, mas eu estou-vos a dizer que esta mensagem que vos estou a passar é uma mensagem que me foi transmitida pelo Mr. Jorge Jesus. Quem também falou sobre isso foi o jornalista Pedro Sepúlveda, que confirmou que Jorge Jesus falou não ao Flamengo e, inclusive, avisou também que Marcos Brás e Bruno Spindel já foram embora de Portugal. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martelo o botão do joinha porque ajuda pra caramba no meu trabalho, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Vou deixar na descrição o link do meu canal de games, que sempre saem vídeos novos às 11 horas da manhã. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Como eu já havia falado para vocês algumas semanas atrás, tudo indica que Reynier deve deixar o Borussia Dortmund agora em janeiro de forma antecipada. O jornal Build publicou que o clube alemão deseja rescindir o empréstimo agora com o Real, já que cada vez mais Reynier perde seu espaço e o Dortmund não tem vontade de mantê-lo na equipe até junho, que seria quando acabaria seu empréstimo. O jornal cita que o dinheiro que será economizado com o salário de Reynier será reinvestido para ajudar no salário de duas novas contratações, de Hakim Ziyech e também de Denis Zakaria, que são alvos do Borussia. Lá na Espanha se fala que o técnico Carlo Ancelotti não pensa em utilizar Reynier no Real e caso ele seja realmente devolvido pelo Dortmund, a ideia é que ele seja emprestado novamente, só que dessa vez iria para algum time da Espanha. O jornal AS aproveitou para confirmar toda essa informação e ainda chamou Reynier de caso perdido, já que ele não consegue se firmar em nenhum clube que passou na Europa. Nessa temporada, o jogador atuou em apenas 11 jogos pelo Dortmund, onde não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. O que vocês acham nessa caminhada do Reynier lá na Europa, que até agora não conseguiu se firmar em nenhum clube? Será que talvez voltar para o Brasil não fosse uma boa ideia, ser emprestado para algum clube aqui do nosso país para poder recuperar o bom futebol dele, né? Um lugar que ele está acostumado a jogar, um lugar onde ele já mostrou realmente o potencial dele? O que vocês acham? Nessa hora, seria melhor que o Reynier voltar para cá? Ou será que uma ida para um clube menor lá da Espanha pode fazer bem para ele? Comenta aí! Novidades em relação a Ferran Torres lá no Barcelona para a alegria da torcida catalã. Hoje, a ESPN e outros meios de imprensa trouxeram a informação que o clube fechou o negócio com o Manchester City pelo jogador, onde serão pagos 55 milhões de euros pela compra e o jogador ainda pode render mais 10 milhões ao time inglês por bônus no contrato. O jornalista Fabrício Romano também confirmou os moldes do negócio e ainda avisou que Torres chega amanhã em Barcelona para fazer exames médicos, assinar contrato de cinco temporadas e já deve ser hostilizado pelo time catalão. Torres foi impedido de Chave e o jogador, inclusive, era considerado prioridade para o técnico do Barça. O Chave, mesmo na entrevista coletiva ontem, falou que já está feliz com a mudança do Barça desde que ele chegou e agora vai ficar mais feliz ainda chegando reforços, principalmente nomes que ele pediu, né? Ferran Torres já está tudo certo, agora o Barça vai concentrar as forças para contratar um novo camisa 9. E tudo indica que ele deve ser Cavani, né? O jogador rescindiria o contrato com o Manchester United, já sabe os valores que ele vai ganhar lá no Barcelona e ele também foi aprovado pelo técnico Chave. O Chave, desde algumas semanas atrás, já tinha falado que a prioridade dele era Cavani e Ferran Torres. Por enquanto, 50% está certo. Falta agora o Cavani. Liverpool segue tentando renovar o contrato com o Mohamed Salah e para firmar um novo vínculo, ele vem pedindo para que o clube se reforce mais, para ficar mais ainda na briga por títulos, tanto da Premier League quanto da Liga dos Campeões. Sobre esse assunto, o jornalista Mark Behrenbeck soltou a bomba que o egípcio em conversas com o Liverpool teria pedido à diretoria para que contrate Erling Haaland. E agora os Reds entraram na briga junto com outros gigantes da Europa pela chegada do atacante, que em junho fica com uma multa rescisória de 75 milhões de euros. Enquanto isso, o Borussia segue tentando tudo para manter o jogador, e o jornal Bild informou hoje que os alemães estão preparando uma proposta para ele para dobrar o seu salário, que passaria de 8 milhões para 16 milhões de euros por temporada. Dessa forma, ele assinaria também por mais um ano com os alemães, e se tornaria o jogador mais bem pago do elenco, passando o capitão Marco Reus, que hoje em dia ganha 12 milhões por ano. A publicação ainda afirma que a Puma que patrocina o Dortmund entraria na operação, oferecendo a Haaland um contrato de patrocínio com um belo valor. Se prepara, porque na janela de fina temporada europeia, lá para julho, o negócio vai pegar em relação a Erling Haaland, hein? Várias equipes de olho, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, e agora também o Liverpool, a pedido de Mohamed Salah. Imagina só, Sané, Salah e Erling Haaland formando o trio de ataque, lá comandado por Jurgen Klopp. Seria simplesmente absurdo e também um dos melhores trios do futebol hoje em dia. Em relação ao salário que o Borussia vai oferecer para Erling Haaland, eu quero frisar para vocês que dinheiro não é tudo, né? O jogador já falou que quer ficar num time competitivo, um time que brigue por títulos, tanto nacionalmente, quanto também na Europa, com Liga dos Campeões. E o Borussia, por enquanto, não está conseguindo ser esse time, né? Vamos ver o que é que vai acontecer no futuro de Erling Haaland. Comenta o que é que você acha da possível chegada dele lá no Liverpool. Seria uma boa? O que tu acha? Ou você prefere que ele fosse o PSG, Barça, Real, City, United ou outro clube? Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau.